Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel E eu estou trazendo esse jogo legal aqui galera Acho que é de invasão zumbi galera E eu tenho que seguir ali ó Eu tenho que seguir bem nessa setinha que tá aparecendo no mapa, sabe galera? Eu tenho que ir lá Tem como até ficar de primeira pessoa galera, até mostra Tem um menininho aqui engraçado galera Eu nem sei se eu vou encontrar ele por aqui Eu dei umas parradas nele, porque ele morreu Eu achei dois igual a ele Esse jogo que é mó legal galera Tem criança aqui Só que é tudo igual Tem muitas pessoas aqui galera, será que eu vou achar criança? Nem sei se eu vou achar galera Ó, tu chegando aqui Tu chegando Meu Deus galera Corre Vem, vem zumbi, vem Toma zumbi Toma, porrada na cara Toma Não galera Meu Deus galera Meu Deus galera, eu morro pro zumbi Eu tenho que achar uma arma galera Mas beleza, bora lá Bora lá de novo Olha o que é isso Julinho, eu vou nessa Já volto com a anuza Voltei galera Voltei aqui ó Beleza, agora a gente vai ter que ir lá no negócio de novo Pera aí, só deixa eu parar Aí, bora lá Agora a gente tem que ir lá galera Ah, aqui é pra defender galera Dá pra defender Aqui é pra defender Dá um socão assim galera Olha o criança aqui galera Achei, achei Já vou ficar em primeira pessoa Olá E aí, crianção Tama da jaca galera Grandona Tchau menininho Vou lá agora galera Vamos lá galera Vamos lá galera Olha o menino ali Olha galera, minha irmãzinha aqui ó Dá um oi aí Gelino Oi Fala aí, deixa o like Deixa o like Aí Beleza Vamos lá galera É de zumbi ó Zumbi Zumbi Vaza um zumbi Meu Deus Corre galera Corre Muito zumbi aqui galera Cuidadinho Cuidadinho Tantar os zumbis Tantar aquela cidade Tem que ir ali galera Tem que ir ali ó Achei AK 47 Beleza 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 Salve a criança E a menina de boa Que que é isso Que susto De boa né Beleza Vai para suas casas Fica lá Tranca a janela Que eu cuido Que eu cuido disso Que eu cuido disso Beleza Cadê a zumbizeira Olha os caras também Tem esse policial Que também tirou Tem Carrega a arma aqui galera Beleza Beleza Tem que ir ali galera Não galera Tem mais zumbi aqui hein Meu Deus do céu Muito zumbi galera Nossa O jogo mó legal galera Ó galera Ó Ó moleque Bora lá gang Bora lá Bora lá Meu Deus Pegar Pegar A arma Beleza Pegar Pega A arma Boa Pegou a arma Beleza Bora Bora Bola Meu Deus, eu subi aqui, galera Susto Meu Deus, galera Que medo Sai daqui, zumbi Bom, tudo no peito O que é isso aparecendo na terra, galera? Agora Agora, galera, vai pra lá Tem que ter um zumbi ali, galera Agora não tem ninguém na cidade, né? Ninguém na cidade Meu Deus, galera Que susto Ajuda, amigos Bora Mata Mata Alguém me atacou, galera Meu Deus, eu subi aqui atrás O outro caiu também, galera Beleza, acabou Acabou Vamos pra lá agora, galera Vamos, vamos, vamos Tem que ficar mexendo aqui, galera Toda hora aqui Pra não poder Colocar a arma nas costas Pronto, vamos lá, galera Vamos lá, pessoal Bora saber como é que corre aqui, né, galera Ah, isso aqui é pra agachar, galera Pra agachar Beleza Beleza Vou dizer por que que tem que correr mais Não, mas beleza Bora Bora logo Se está parado aí Vamos logo Nós temos que matar zumbi tudo Pera, pera, pera Pega a arma Pega a arma Cadê minha arma, galera? Tá meio difícil ali, galera Tá até a lanterna, galera Se ficar de noite Bora, avança, avança Ah, é só pra pegar o zumbi de volta, galera Cadê os caras? Morreu tudo Agora tem que correr aí, né, cara Os caras tudo sumiram, galera Hum, aqui coloca pra chutar, galera Agora entendi como é que é Ah, é bem pertinho ali, galera Vamos lá, vamos lá Só não sei porque não dá de pra correr mais, né, galera Parar aqui pra colocar o negócio Já fica armado aqui, né, galera Porque vai que tem zumbi Deixar esse troço aqui, galera Beleza É, Adina Tem de nada, galera Tá tudo em inglês? Como é que faz? Pera aí Deixa eu ver aqui Então, eu vou salvar aqui Salvei O game E agora Opção Deixa eu mexer com o negócio aqui Tem de ter controle, galera Cadê? Controle, não Que negócio Eu nem sei, galera Ah, agora apareceu o negócio, galera Agora acho que dá pra pegar agora Não deu pra pegar Ah, entendi Tem que entrar na minha casa Sei lá se é minha casa Nem sei Ah, eu entrei na minha casa pra dormir Agora entendi Agora dá pra correr O cara tava Ah, agora entendi Por que que ele tava correndo, galera Ó, agora eu vou pegar uma cacara de insete Não, onde que eu vou pegar? Agora o que que ele tava correndo, galera Ele tava machucado O que você tá andando, galera Sei lá Será que é em cima do telhado? Sei lá É aqui, galera Essa colônia Nem sei o que tem aqui, não Cadê a cacara de sete? Tem que mostrar aí no mapa Como é que eu vou achar sem coisar o mapa Ei, você não tá, não Ei, galera De jeito 1, sei que tá, não Vou iniciar uma parte 2 aqui, galera Pra senão fica muito longo De novo Obrigado.